O objetivo é sensibilizar a população e autoridades para políticas ambientais e de proteção animal. Até sábado, diversas atividades como seminários e lives em redes sociais vão discutir a temática. A nossa prioridade é a educação ambiental. Claro que as políticas, as leis são importantes, mas mais importante do que isso é mudar a cultura, é mudar o comportamento. Nós, seres humanos, fazemos parte da natureza. Quando nós degradamos, nós estamos piorando o mundo para nós mesmos. Ainda esta semana, o governador Camilo Santana deve sancionar uma lei que garante o fortalecimento das políticas ambientais em todo o território cearense. A iniciativa abrange ações de proteção e abrigo animal, visa intensificar fiscalizações para coibir o tráfico ilegal de animais e abandono, bem como a criação de um quarentenário que vai cuidar das tartarugas encontradas no litoral cearense. A Organização das Nações Unidas estipulou que entre 2021 e 2030 será considerada a década dos oceanos. Este é um estímulo para que países cuidem dos mares, eles que representam mais de 70% do planeta Terra e vêm sofrendo com as ações humanas que destroem o ecossistema. Nós temos uma grande fauna e uma grande flora nos oceanos e que é preciso cuidar de tudo isso, sobretudo com a poluição, com os esgotos, com os plásticos que estão matando ou adoecendo animais marinhos. No sábado, dia 9, acontece uma feira que vai apoiar o trabalho de instituições de proteção animal. Serão comercializados produtos confeccionados pelas ONGs, vai ter adoção de bichinhos e degustação de petiscos. Tudo vai acontecer das 8 da manhã até meio-dia no Parque do Cocó. Tchau, tchau. Tchau, tchau.